A primeira vez que eu saí, a gente ficava 12 horas na guarda, de 8 às 8 da noite, ou fazia fracionado, só que fracionado de 4 em 4 horas era uma merda, então a primeira vez é uma merda, porque o teu horário de descanso fica menor do que o horário na hora que tu fica na hora, porque na hora eu fico 4 horas certinho, mas na hora do descanso, quando eu saía, guarda, vai a realia, guarda, não sei o que, tudo era guarda, vai buscar pão, vai isso, então até tu dizer que tomar um banho e comer, tua hora de descanso era 2 horas, então a gente, vamos ficar direto, de 12 em 12, e aí toda vez que eu pegava de 8 da manhã às 8 da noite, de 8 da noite às 8 da manhã eu estava liberado, então o que eu fazia, ia lá no sargento, não pego mais na guarda, se tiver saída eu vou, então tu se colocava à disposição, só que eu burro, a primeira vez eu pedi isso, inclusive foi até com o Moraes, questão que eu cito no livro, ele não lembra, mas na hora que eu falei isso, na hora que eu falei isso, toma a chave da viatura, eu falei, porra, estou saindo da guarda para fazer a guarda da viatura, porque o cara dirige, só que nesse dia a gente foi bater uma informação do Tota na época, Tola, sei lá, um traficante lá do complexo do Alemão, que diziam que estava baleado numa clínica em Vicente Carvalho, ali perto daquele shopping que tem ali, e a gente vai disparada, e eu dirigindo, jogando como se fosse o melhor do mundo, lembro que quando chegou ali perto de Vicente Carvalho, perto do Olimpo, aí tinha a chance de ir para a esquerda ou entrar numa contramão, entrei na contramão com a sirene ligada, porque tinha que pegar, na época o bandido mais procurado, sirene, e joga, e a blazer, chegamos lá, desembarcamos, batemos, porra nenhuma, a denúncia é falsa, aí quando eu volto, o Crow na época falou, aí, melhor motorista, aí eu pensei, caralho, que merda que eu fiz, né cara, sai da guarda para ir, e tu querendo ali ganhar moral com o pessoal, depois disso eu tive uma outra oportunidade, e aí na primeira oportunidade que eu tive, eu falei, sargento, eu quero ir, mas não quero ir como piloto, porque eu estou saindo da guarda para aprender a patrulhar, né, na prática, do lado de vocês, se eu ficar no volante, estou trocando uma guarda pela outra, aí ele me olhou assim, ele é mesmo, vamos botar esse moleque para fazer um estágio, né, porra, porque se tu ficar no volante, porra, vai durar uma eternidade até tu conseguir patrulhar, né, e aí depois, aí comecei a piruar e comecei a ir aprendendo, então fui ganhando, tem uns caras que eu sou ídolo, né, eu sou ídolão, perdão, sou fã, e, porra, colar com esses caras, eram caras que gostavam de te ensinar, de te colocar na boa para tu aprender, para tu patrulhar, então sabia o momento de te soltar para ir te lapidando, e tem que buscar o conhecimento, né, fazer como tem que fazer.